Aqui, o zombie pig, né? Olha lá, olha a treta, olha a treta Nossa senhora, agora sim, agora eu gostei, agora eu gostei E aí gente, estou aqui no jogo bem conhecido aí no Minecraft, né? E hoje estou tendo uma pequena curiosidade sobre golem de neve Ou snow golem, ou então boneco de neve Entre outras variadas aí de chamar esse bichinho Bom, caso você conheça o boneco de neve Você sabe que ele joga boneco de neve nos mobs Agressivos no caso Só que dependendo dos bichos não dá dano No caso, para bichos que não são referentes a fogo, tipo blaze Não dá dano nenhum nos outros mobs Mas, eu não sei se você já viu o vídeo que eu falei sobre Como fazer um oponente de neve elétrica Eu pensei aqui, o que acontece se transformar esse Colocar esse comando com um snow golem Eu vou te dizer que eu estou bem curioso para saber o que acontece com esse bichinho Vamos tirar logo para o assunto, né? Vou pegar o comando de bloc Alguns momentos depois Beleza, eu peguei o comando de bloc Eu vou colocar na parte da frente, que está mais limpo Vamos colocar bem aqui, ok Agora eu vou colocar aqui o comando que eu copiei no meu site Esse comandinho aqui Coloca repetição, sempre ativo E beleza, já está funcionando Agora vamos começar aqui a fazer nossos experimentos Vamos lá, deixa eu pegar aqui o boneco de neve, né? Vamos spawnar ele aqui, né? Vamos colocar aqui dois blocos de neve para cima e uma abóbora aqui, ó Primeiramente, vamos testar como é que ele fica, né? Vamos testar primeiramente se ele morre por raio, né? Vamos tacar aqui a bola de neve dele, vamos ver se ele morre por raio É, ele morre por raio É, ele morre por raio Eu também estava pensando em outras coisas, né? Claramente ele vai morrer por raio, né? Não sei o que eu estava pensando Vamos spawnar outra aqui, agora vamos colocar o experimento real Que vai ser com mobs Será que ele consegue derrotar um mob? Ok, vamos colocar primeiramente o Blaze, né? Vamos ver se ele ataca Olha lá, começou Ai ai Eu acho que não funcionou muito bem como eu estava pensando, não Eu acho que ele morreu antes Calma lá, vamos de novo É Eu acho que não ajudou muito a coisa, não Não Não, cara, esse... ele morre muito fácil Eu vou trazer reforço, calma lá Vou trazer reforço, que assim também não consigo fazer o teste Uma hora depois Bom, cabe chegar com o reforço aqui Que é o reforço de abastecimento de totem Então eu coloquei esse daqui Que vai estar colocando, abastecendo automaticamente Um... um Snow Golem Então vamos ver se ele não morre, vamos ver se funciona Espero que funcione Vamos testar Olha lá, olha lá, funciona Não é que funcionou? Tá bom, então vamos começar primeiramente com Aqui, o Zombie Pig Olha lá, olha a treta, olha a treta Nossa senhora Agora sim, agora eu gostei, agora eu gostei Beleza, pega aqui uns mobs Deixa eu ver se ele mata um cavalo zumbi Não, esqueleto Cara, o pior é que não dá para escapar, porque primeiramente Para um esqueleto normal, bola de neve não faz mal Só que vem com raio junto, aí não complica né Deixa eu ver aqui com uma traça Vem afobado assim não, vem afobado assim não Vem tranquilo, vem tranquilo Vamos aqui colocar primeiro o Vex Nossa senhora Fala lá mano Já morreu, né Nossa, nem graça Um fantasma Pega Você vai me matar Sai daqui Nossa, o bicho foi comido vivo mesmo, olha aí Já morreu Vamos aqui um Shook, ele vai Cadê o Hugo? Vamos lá Vai sequestrar o boneco, olha Vamos lá, vai sequestrar o boneco, olha Tome Olha lá Olha o tanto Ixi Maria Tome Bom, a partir de hoje eu não vou conseguir mais dormir Porque eu sempre vou pensar nisso Para mim boneco de neve era o mais ineficível que tinha Agora ele se taca raio Tá bacana Bom, eu vou ficando por aqui antes que os bicho comecem a me atacar né Então falou ai para vocês e até a próxima Tchau Tchau